Olá, tudo bem com vocês? Que tal uma receita diferente com batata? Cortamos as batatas e vamos cozinhar no vapor, para que elas continuem bem chutinhas. Você pode cortar em rodelas, picar, não tem problema, porque depois nós vamos amassar. As batatas estão bem molinhas, vamos amassá-las até formar um purêzinho. A receita que vamos fazer hoje, uma batata em formato de cogumelos, fica muito gostosa e é muito legal. Amido de milho e vamos acrescentar a água, essa água tem que estar bem gelada e vamos juntar tudo. Você pode começar a mexer com uma colher se você quiser, mas logo você vai ter que pôr à mão. Então vamos amassar tudo até formar uma massa bem uniforme e lisinha. Olhem, bem lisinha. Esse é o ponto da massa. Depois de quatro ou cinco minutinhos, ela chega nisso. Para fazer nossos cogumelos de batata, você vai precisar de uma garrafa. Pode ser garrafa de plástico ou uma garrafa de vidro. O que você tiver aí na sua casa. Só higienizar bem, você pode utilizar. Nós vamos fazer uma bolinha com a nossa massa. Aí você vem com o bico de garrafa e tcharam, cogumelo pronto. É muito fácil de fazer. Vou fazer mais uma para vocês verem. Vem com o bico da garrafa bem no centro da bolinha e está pronto o nosso cogumelo de batata. Vamos fazer o restante. Nossos cogumelos de batata ficaram prontos. Temos a água fervendo, ela tem que estar assim borbulhando. Quando eles subirem para a superfície, a gente vai deixar dois minutinhos e vamos retirar. Quando você retirar, você vai colocar uma água gelada para parar o cozimento. Senão eles vão passar do ponto e podem quebrar. Estão começando a subir. É muito rápido. Eles levam em torno de dois minutinhos para subir e aí a gente deixa mais dois. Pode dar uma mexidinha de leve. Já estão prontos para retirar. Daqui vão direto para a água gelada. Olhem, vamos colocar eles na água. Só para dar o choque térmico. Vamos retirar e deixar escorrer. Você só vai passá-los na água gelada. É muito rápido. Só para parar o nosso cozimento e deixar escorrer. Depois nós vamos jogar um molho bem quente aqui por cima deles. Vamos preparar o molho. Nós temos salsinha e cebolinha. Vamos colocar páprica doce, pimenta calabresa e molho shoyu. Ferveu, está pronto. E aí vamos jogar ele fervendo em cima das nossas batatas cogumelo. Vamos colocar nosso molho. Mexer levemente. Está pronto para servir. Vamos finalizar um pouquinho de salsinha fresca. E um pouquinho de queijo parmesão. E essa é a nossa receita de hoje. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e dar aquele like. Até a próxima. Tchau, tchau.